Com o objetivo de contribuir com a melhoria do quadro de higiene bucal existente no país, a unidade móvel OdontoSesc continua percorrendo caminhos e chega até o município de Carira, a Grécia e Tejipano. O OdontoSesc ficará no município cerca de 90 dias. Serão realizados 60 atendimentos por dia, atuando com 4 cirurgiões dentistas, dois auxiliares de saúde bucal, um artífice de manutenção e um auxiliar de serviços gerais. A unidade irá realizar tratamento de cárie, extração, limpeza e aplicação de flúor. O serviço é gratuito e atenderá desde a criança até o idoso. O agendamento é feito no local e os agentes de saúde do município farão a mobilização das comunidades.